Escutai todos e compreendei isto, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ora, esse ensinamento de Jesus, ele vai lá ao fundo da nossa alma e do nosso coração. Eu sei que a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente come, comidas que vão fazer bem para nós e tem alimentos que não vão fazer tão bem para nós. Mas o grande problema não é a questão dos alimentos, o que comer, o que não comer. O que estraga as relações humanas, a vida humana, é aquilo que já está dentro de nós. E não aquilo que nós vamos receber de alimentos, não. Porque é dentro do coração humano, do meu, do seu coração, que saem as coisas boas, é verdade. Mas não podemos negar que as coisas más, maliciosas e estragadas estão também dentro de nós. A inveja entrou no nosso coração, a maldade, a malícia, os maus desejos, as ambições, as impurezas, os adultérios. Sabe, gente, ninguém comete o mal de uma hora para outra. Não, não existe isso. Ninguém rouba, ninguém adultera, ninguém faz uma coisa grave. Se primeiro, isso não veio na cabeça. E a cabeça pensa o que o coração guardou. Então, de tanto eu ficar guardando coisas estragadas dentro de mim, eu ora, ou ali, ou aqui, vou cometer, vou falar o que eu não queria. Vou dizer o que não precisava dizer. Vou fazer o que não devia fazer. Vou cometer o ilícito que não deveria cometer. A gente se acostuma, deixa eu dizer, com coisas pequenas, e acha que coisas pequenas não tem problema. Ah, eu fiz só, eu peguei uma coisa, não devo ouvir, eu fiz, tive apenas um mau pensamento. Não. É preciso purificar o coração de todo o mal, para que o mal não esteja aninhado, escondido dentro de nós. Para que não esteja soprando em nossa mente, em nossas disposições, aquilo que não é correto. Por isso, o mais importante, é permitir que Jesus nos purifique por dentro. Que Ele lave esse nosso coração. Que Ele purifique as nossas intenções. Que Ele renove a nossa mente, a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar. Porque o que somos, não é aquilo só que vemos de fora. É principalmente, aquilo que já está dentro de nós. E o quanto o nosso interior, nosso coração, a nossa alma, a nossa vontade, precisa, necessita, a cada dia, de purificação e de renovação. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você.